O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo saudar os jovens que buscam discernimento vocacional e aos adultos que estimulam, para que cada jovem possa ter um ambiente saudável para descobrir o que Deus tem de especial para cada um. No pensar de cada dia, na oração, na ação da vida, na abertura do coração para a grande felicidade, vamos descobrindo a nossa vocação. Para a vida matrimonial, precisa de discernimento. Para a vida religiosa, precisa de discernimento. Para a vida ordenada, precisa de discernimento. Deixe Deus conduzir, e nós vamos juntos, pela força da oração, descobrir o que Deus tem preparado para todas as pessoas que buscam uma vida sincera e feliz. Jesus é claro no Evangelho. Quem praticar a justiça, cumprir os mandamentos neste mundo, será considerado grande no reino dos céus. Que saibamos cumprir a vontade de Deus, deixando-se conduzir por Ele. Que a comunidade de fé seja um ponto seguro para orientar, acolher e estimular a vida de todas as pessoas para o bem. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.